Cicatrizes. É verdade que elas contam as nossas histórias de vida, muitas delas emocionantes, como o nascer de uma nova vida ou a resolução perante uma doença. Mas uma coisa é facto, ninguém ou quase ninguém gosta delas. Além da aparência, muitas vezes as cicatrizes afetam a qualidade de vida, ao limitar movimentos e provocar dor e comissão. A boa notícia é que é possível reduzir a aparência das cicatrizes e deixá-las mais planas, mais suaves e menos pigmentadas. Isso aplica-se a cicatrizes novas e antigas. Para entender como isso pode acontecer, é preciso entender como as cicatrizes se formam. O processo de cicatrização é a última etapa do processo de regeneração da pele ferida. Grande parte das feridas que atingem a derme, a camada da pele abaixo da epiderme, provocam cicatrizes. Isto acontece porque o organismo não é capaz de substituir o tecido destruído e apenas envia colagênio para a região afetada, resultando em mudanças na aparência da pele daquela zona. Resultado, todas as feridas mais profundas resultam em cicatriz e todos os procedimentos cirúrgicos resultam também em cicatriz. Quando o processo de cicatrização ocorre corretamente, as marcas costumam ser planas, finas e discretas, mas nem sempre é assim. A chamada cicatrização patológica resulta em marcas com volume, avermelhadas, mais rígidas e proeminentes. O pior, o risco de uma cicatrização patológica resultando de cirurgias é de 50%. Essas cicatrizes nem sempre são iguais. As cicatrizes hipertróficas formam-se acima do ferimento da pele e têm uma aparência vermelha, com relevo e podem dar comissão. As colóides são semelhantes, mas não se limitam à zona acima do ferimento da pele, alastrando-se para a zona circundante. Existem ainda as cicatrizes atróficas, que se formam abaixo do nível da pele, resultando em cavidades na superfície. São aquelas cicatrizes provocadas pelo acne, por exemplo. Agora que já sabemos como se formam as cicatrizes e como elas se podem apresentar, vamos falar sobre como podemos melhorar o seu aspecto. Quando as cicatrizes são muito severas, pode ser indicado recorrer a procedimentos médicos, como injeções de corticoides, utilização de laser ou até cirurgia estética. Mas para a maioria das cicatrizes, os cuidados tópicos são os mais indicados. E o melhor é que são super simples. Basta um penso. É verdade. O tratamento mais prático e simples consiste no uso de pensos, por exemplo, de poliuretano. Ao colocar um penso oclusivo, irá criar uma barreira de proteção que irá manter a zona úmida. O poliuretano, ao ser uma matéria flexível e respirável, garante as condições ótimas à estimulação do processo de regeneração e remodelação da cicatriz. Este tipo de solução melhora significativamente a aparência das cicatrizes, deixando-as mais planas, suaves, menos pigmentadas e, o que mais interessa, menos aparentes. Vale a pena recordar ainda cuidados essenciais que fazem toda a diferença. Não apanhar sol de forma desprotegida na região afetada, evitar altas temperaturas e exercício físico que promova tensão na zona.